O cara não me deu um real, rapaz. Que é, dona Ivã? Poxa, foi ela mesmo. Trabalhei igual uma besta, as canelas no outro dia, quando eu acordava de uma batada. Tava tudo dolorido, rapaz. Mas três dias tá aí no cachorro, não tem nada. Qual que é? Sabe o número dos reais aí? Não, eu tô escondendo aí. É, dá nada, né? É, conta pra quinhentos do ano, né? Durante o ano, eu comecei a dar, aí eu faço muita coisa. Mas eu tô pegando o cachorro dando pra outro. Mas todo dia... Mas faz dia que você tá... Faz dia que você tá seguindo ele? O repórter, pergunta se faz tempo que ela tá seguindo o cachorro. Tem um... Cuidado que o antibiótico corta, tá? É, o tesão do que o gelo começa a dar. É perigoso. Você tem que comprar o uísque pra dar pra ele. Não, aí ele vai poder fechar a pátria, vai dormir. Eu venho querer dormir em cima da cadeira. Aí você vai botar a minha cadeira arrastando ele. Não, aí machuca, é pior ainda. Você tem que pagar o veterinário, pai. Ah, é pior que a minha. É, faz. Sabe por que ela possui um veterinário? É sem controle, pai, com cachorro.